Eles precisam de detalhes, né? Sonhar cortado em cabelo é limitando a vida, né? Ela sonhou que ela era loura e cortava o cabelo para vender, mas ninguém queria comprar, mas meu cabelo é preto. Esse aí, o personagem primeiro aí, é cortar o cabelo para vender. O cabelo é a vivicitude, né? Talvez você não esteja vivendo como devia viver. O fato de ninguém querer comprar seu cabelo. É, mas o meu cabelo é preto, o sonho codificou, né? O seu cabelo é preto, mas você é loura no sonho. Aí você cortou o cabelo para vender, para você ganhar algum dinheiro, mas ninguém queria comprar. O fato de comprar nos sonhos é adquirir, é viver. O fato de não comprar e não viver, não adquirir. Então, é como se você quisesse viver, desfrutar, mas ninguém te compra. É, meu marido sonhou assim. Então, o fato de você cortar o cabelo e tentar vender, pode significar que você está tentando se dedicar a alguém ou alguma coisa e não está dando certo. Sim. Pastor, eu cortei meu cabelo para vender, mas ninguém queria comprar. Ou seja, você está dando sangue, dando a sua vida, mas ninguém se importa. É. Pode ser necessidade, pastor? Sim. Aí, necessidade financeira, necessidade amorosa. Tem vários tipos de necessidades. Eu gostei. Obrigado pelo comentário. O fator mais importante do sonho, veja aí que no nosso canal a gente ensina você a interpretar seus sonhos. É você querer vender e ninguém querer comprar. Esse é o fator mais importante. Isso quer dizer que você está se dedicando, querendo alguma coisa e essa coisa não está acontecendo. Sonhar vendendo é viver. Sonhar comprando também é viver. Isso é sonhar sendo comprado é sendo aceito. É. Sonhar sendo vendido é alguém que está te vendendo. Aí não é bom, não. É. Sonhar vendendo alguma parte do corpo, aí tem que ver qual é a parte. No caso dela é o cabelo. Mas já teve gente de sonhar vendendo a mão, vendendo rins, sonhar vendendo outra coisa, genitária, e ninguém querendo. Então, isso significa querer viver e não estar encontrando a pessoa certa para viver. É. Sonhar vendendo roupa. Entendeu? Quem é que está me entendendo? Sonhar vendendo a mão está ligada à obra, à sua própria lei. Sonhar vendendo a cabeça, às suas ideias. E assim por diante. É. Aí, alguém comprando quer dizer que vai dar certo e a coisa vai adiante. Alguém, ninguém querendo comprar, significa que ninguém quer desfrutar com você aquilo que você quer ser desfrutado. Quem é que está entendendo? Sonhar vendendo. Até o caso mesmo das genitárias, é também a área sexual. A pessoa quer viver, quer amar, quer fazer, mas ninguém quer. E aí, tem a mão, cabelo, dente, né? Aí o dente já fica, já vai puxando para o outro lado, né? É. Pastor, eu queria vender minha orelha. E assim por diante. Cada parte do corpo representa algo. Veja aí no nosso canal. Cada parte do corpo representa algo. Joilson de Assis. Olha aí o que ela diz, ó. Exatamente, pastor. Eu sou muito sozinha. Está vendo? Não é bom interpretar sonho ao vivo? Quem é que pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus, é. É você querendo vender seu cabelo, a sua vida. Vender assim, não pejorativamente. Eu estou falando assim, você quer. Está entendendo? Aí você está sozinha. Ninguém quer comprar seu cabelo. Entendeu? Não é maravilhoso? Quem é que vai dar glória a Deus na laiva? Quem é que vai dar glória a Deus na laiva? É o fator de você querer vender e ninguém querer comprar. Quer dizer que você quer viver, quer se relacionar. Está entendendo? Mas não está ninguém afim. É, não está ninguém afim. Aí é o sonho que está mostrando a situação que você está. Mas em nome de Jesus, você vai conseguir pelo poder de Deus. E a questão da loira, pastor? A questão de ser loira ou não é só o codificar. Isso pode ser a sua alma. A Sininho, a Sininho tem também essa questão, não é? É. Aí o cabelo é a vida, é a vivicitude, é a qualidade de vida. Você quer viver com alguém, você quer amar, você quer desfrutar. Você quer ter um treco-treco, mas ninguém quer. Ou seja, você não está conseguindo se vender. Não tem aquela frase que diz, quem não te conhece que te compre, não diz? Já é do inconsciente. É, quando você compra alguém nos sonhos, ou seja, você aceita viver com aquela pessoa. É, é só codificado. Aí o seu cabelo bonito, loiro, né? É doido para alguém comprar, mas ninguém queria vender. Aí isso é o sonho que está dizendo, ah, eu queria tanto viver, eu queria tanto amar, subir, descer, descer, subir, descer, eu passear, comer picanha, e é ovo, e é, mas não tem ninguém que quer viver com eu. Ah, isso é triste, né? Hã? Isso é triste. Isso é uma realidade triste, né? Mas Deus muda, esse deserto, né? É, vai chegar alguém que vai comprar você, não é só o cabelo, não vai comprar você todinha. É, tome! É, já quando não comprou Raquel, e não comprou Lia, é, imagina naquela época, ninguém quisesse comprar a mulher. A mulher, ninguém quer comprar eu, eu estou em promoção, é, quatro por uma, e é? É. Ai, quem quer comprar eu, quem quer comprar eu? Imagina se Jacó não quisesse comprar Lia. Imagina se, é, e Lia não ia ser comprada não, tá? Lia entrou de gaiate, não já viu. Jacó queria comprar Raquel. É, comprar e viver, no mundo espiritual. É, posse, é, aí quando alguém compra você, é porque alguém quer viver com você, tá? É, 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 pois é. Me compra, me compra, é, aí entra a xoxó, xoxó, é, solidão, dá um tempo e vai saindo. Ai, meu pai, eu queria tanto ser comprada, no caso, é o cabelo, né? Mas o cabelo representa a sua vivicitude. Né? Eu já conheci já várias mulheres, né? Fazendeiras, poderosas, e ninguém queria comprar, né? É, aí as bichinhas ficam, ah, meu pai, eu queria tanto. E o homem também, né? É, tem um homem maravilhoso aqui perto de mim, é, hum, príncipe, olho azul, e é, doido para ser comprado, é, homem de trabalho, homem de comércio, novo, bonito, é incrível, a gente pensa que, só quem sobra é os feios, né? Tem os bonitão que sobra também. É só questão de sorte, né? É, eu estou até orando, está aqui no meu celular o pedido dele, aliás, está no papelzinho que ele escreveu atrás do celular, é, é um príncipe, tem tudo, é, só não tem uma mulher, e é? é, é, então assim, eu pedi boa sorte a Deus, né? E comprar e vender no mundo espiritual e viver, ser comprado também, tá? Pastor, eu fui comprado pela Tonhona, olha, então, é, então, principalmente o cabelo, né? O cabelo significa vivicitude, o que é vivicitude? É cuacuá, é o que, rapaz? Cuacuá, qualidade de vida, vivicitude, é, que Deus abençoe e prepare um Tonhão para comprar esse cabelo, menina.